Oh oh oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh 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 oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh Benanana, o com que tem medo, assim, que pode Olá, meu amor Sem certeza que eu posso esquecer O meu amor Quando sonhar Seja Scaga Vem tocando Você tá entendido Eu estou para sempre Amém